No capítulo de hoje, podemos observar a organização e o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, através das ordenanças voltadas para um grupo separado, assim como a reverência que se deve ter para com as coisas sagradas. Este capítulo, capítulo 18, descreve o ofício dos sacerdotes e dos levitas, bem como a forma que Deus escolheu para a manutenção dos seus ministros. Por conta da corrupção do ser humano, foi desenvolvido um sistema provisório de sacrifícios, o qual apontava para o sacrifício de Jesus por toda a humanidade, assim garantindo a plena salvação. Deus deu ordens a Moisés para construir um lugar que seria exclusivo de adoração e de sacrifício, onde a sua shekinah, a sua presença, estaria no meio de seu povo. Amigos, os sacerdotes eram escolhidos exclusivamente a partir de uma das tribos de Israel, que eram os levitas, e estes eram responsáveis por todos os sacrifícios do povo, antecipando o ministério sacerdotal de Cristo em favor de todos os seres humanos, o qual levaria sobre si o pecado de toda a humanidade. Porém, os sacerdotes eram diferentes dos restantes dos levitas, e deviam encarregar-se de que nenhuma pessoa não autorizada se aproximasse do tabernáculo, desta maneira, profanando-o. Isso mitigaria os temores da congregação de que, ao chegar perto do tabernáculo, corria o perigo de morte. Já os levitas exerciam outras atividades no templo, como a limpeza, os louvores, e também carregavam a Arca da Aliança, que era um símbolo da presença de Deus. Assim como os sacerdotes que tinham seu ofício e seu mantimento, os levitas possuíam a sua parte como recompensa por seu serviço. Os levitas deveriam receber a décima parte de toda a produção do campo. Amigos, podemos observar que o Senhor é um Deus de ordem, que nos convida para ter o máximo de respeito diante daquilo que é sagrado ou separado por Ele. Cada pessoa tem sua atividade no reino de Deus. E para cada um de nós, Ele mesmo dá todos os recursos necessários para que cumpramos o seu objetivo, o seu intento para a nossa vida, da mesma forma que revela o seu cuidado para conosco. Por isso, convido você a ter uma vida de dedicação ao Senhor. Começando agora. Agora, bênçãos do Pai Celestial para você e sua família.